O Galo é líder do Brasileiro. Não, eu sei que ele é, mas eu sei que ele é líder. O Hulk não é protagonista. O cara é o artilheiro do Brasileirão. É o artilheiro da Copa do Brasil. Era quase artilheiro da Libertadores. Estava com sete gols da Libertadores. Você vai falar que o cara não é protagonista porque ele fez dois jogos que não estão bem? Ah, por favor, me poupa, né? Não, assim, eu posso te poupar, mas assim, é a segunda vez que eu falo assim. Agora o Hulk vai destruir. Cara, tem um jogo grande, jogo que é pra ele, pra, tipo, xingar o Tichy por não ser convocado. O cara não joga nada. O cara tem 25 gols no ano e duas assistências. O cara é o craque do Brasil um ano. Tem uma coisa na estatística em cima de amostragem. A amostragem que você pegou foram jogos ruins dele, mas pega os jogos aí que ele fez dois, três gols. Sim, contra o Corinthians ele arrebentou. Então. Não, ele decidiu sozinho o jogo. Ou seja, ele só arrebenta contra time pequeno, é isso.